Muitos bons dias, estamos aqui numa sessão para falar sobre construir o futuro na indústria seguradora. Temos aqui um painel interessante que eu irei depois apresentando ao longo da sessão, mas eu vou fazer um pequeno enquadramento do nosso setor e dos desafios que o setor enfrenta e como é que a tecnologia pode dar algumas respostas ou pelo menos ajudar-nos a enfrentar esses desafios e esse futuro. Em primeiro lugar, só uma breve nota do que é que é a APS. A APS é uma associação setorial, representa o setor segurador, representa quase todas as companhias que operam em Portugal, 99%, mas somos também um utilizador grande de tecnologia. Temos duas plataformas, a Segurnet e a Segurdata, porque criámos ao longo destas últimas duas décadas, em primeiro lugar, a plataforma Segurdata, que é um grande repositorio de dados, com os motores de analítica por cima e produzimos muita informação, muita informação estatística, informação trabalhada para os nossos associados, informação que é valorizada pelos operadores em Portugal. E temos depois a Segurdata. A Segurdata é também um sistema informático, grande, que suporta um conjunto de protocolos entre as Seguradoras, por exemplo, para regularização de sinistros de automóvel, ou entre o setor segurador e entidades terceiras, só para dar um exemplo, a faturação hospitalar. Quando há um sinistrado ou uma pessoa que vai a um hospital público para receber tratamentos, é acionada, por exemplo, uma apólise de acidente de trabalho se teve o acidente no seu trabalho e, obviamente, depois o hospital de fatura asseguradora e isso é feito via APS. E, portanto, nós somos, de facto, também um utilizador de tecnologia e não apenas uma associação setorial típica de representação institucional. E, por isso, estamos muito atentos ao que se passa no mercado e também uma das coisas que fazemos é dinamizarmos fóruns de discussão junto com os nossos associados para, precisamente, pensar o futuro. Aqui, eu gostava de dar uma ideia de que, enfim, daquilo que eu vou aqui comentar não é exatamente uma novidade. Estas tendências de uma sociedade em mudança são tendências que todos nós já ouvimos falar no nosso dia-a-dia e o que nós temos obviamente são consumidores muito mais informados, muito mais exigentes, com muito conhecimento e, portanto, vai o tempo em que as pessoas vinham a fazer-nos perguntas e estavam a leste tudo e, não, hoje em dia sabem muito bem o que querem e, portanto, temos que ter, enfim, respostas para este mundo novo em que já não fazemos a diferença tão facilmente. Estes consumidores têm também hoje em dia novos comportamentos, novas atitudes, que, no fim do dia, condicionam também os nossos modelos de negócio e os riscos que estamos a analisar e subscrever e assegurar mais tarde. Hoje em dia estamos a entrar numa sociedade em que a propriedade é menos importante do que a partilha, em que, obviamente, e falamos isto, por exemplo, que os car sharing, que é uma que é na mobilidade, é mais importante e cada vez mais como vermos, é estarmos todos mais do lado da utilização do que da compra de um ativo para a utilização exclusiva. E isto faz mudar muito a sociedade e os patrimónios... Isto é a vida, meus senhores, portanto... E este trabalho também precisa ser feito, certo? Tudo é importante. E, portanto, o que eu gostava a dizer é que nós temos, de facto, uma nova realidade, junto com os consumidores, sejam outras empresas ou famílias, com que temos de lidar e temos que entender quando estamos a desenvolver e a pensar em soluções para estas novas realidades. E temos, obviamente, também uma nova realidade que é estas tecnologias que são, hoje em dia, cada vez mais acessíveis, mais baratas. E já não falo nos mobiles, nós aqui há uns anos falávamos da revolução do mobile ou a revolução do cloud. Isto, hoje em dia, é um dado adquirido. Toda a gente tem o seu smartphone no bolso, ou a grande maioria das pessoas tem o seu smartphone no bolso, com uma capacidade incrível de computação e que, obviamente, é bom que nós tenhamos consciência que essa capacidade está lá para ser utilizada e saibamos nós como é que podemos utilizá-la para estar mais perto dos clientes. E, portanto, o futuro, vamos utilizar tecnologias novas, que são também disruptivas de alguma forma. Estamos a falar, obviamente, do machine learning, da inteligência artificial, da realidade aumentada. Tudo isto são ferramentas que nos vão permitir desenvolver soluções que vão dar respostas às necessidades dos consumidores, das empresas, das famílias e, portanto, estarmos mais perto do dia a dia dessas pessoas. Porque os seguros vão continuar a ser, ou queremos continuar a ser o nosso core business, são basicamente aqueles pontos, nestes pontos que estão nestes slides. Nós temos uma função social na sociedade, uma sociedade moderna. Somos um mecanismo de proteção de riscos e, portanto, os riscos vão continuar a existir. Sabemos nós medi-los corretamente, valorizá-los corretamente para que possamos desenvolver os produtos para oferecer aos consumidores para mitigar esses riscos. Obviamente, somos realmente importantes na recuperação rápida de perdas económicas. Queremos continuar a ser, isto é algo que nos diferencia enquanto setor e queremos, obviamente, e queremos continuar a ser uma condição prévia para o desenvolvimento sustentável da economia e da sociedade em geral. É preciso termos todos a consciência e, seguramente, termos todos a consciência que muito da evolução da sociedade e do desenvolvimento económico faz-se porque há seguros. As pessoas correm alguns riscos porque sabem que, no fim do dia, se houver uma catástrofe, se houver uma situação problemática, estão lá os seguros para nos ajudar a recuperar. Portanto, esta capacidade de corrermos riscos, hoje em dia, nas empresas, nas famílias, existe porque existem seguros e isto vai continuar a ser assim, não vai mudar muito. Mas, e queremos, obviamente, continuar a ser investidores a longo prazo e, com isso, condicionar alguns comportamentos da própria sociedade. Falamos, por exemplo, do investimento verde e eu vou falar um pouco disso mais à frente. E, depois, estamos, de facto, muito comprometidos com a inovação. A inovação, hoje em dia, é fundamental para, precisamente, colocar no terreno, utilizando estas ferramentas, estas novas tecnologias, colocar no terreno soluções que sejam aquelas que, de facto, fazem diferença na sociedade junto dos consumidores. E que dêem resposta àquelas tendências que são, e são ali algumas enlincadas, o envelhecimento. Isto é uma realidade em Portugal, é uma realidade na Europa. Nós temos uma sociedade que está a envelhecer. As alterações climáticas, que é outra das realidades que são incontornáveis. Hoje em dia, felizmente, estamos numa sociedade muito mais sensível a esta temática. Isto está, de facto, a acontecer. E condiciona muito o negócio das próprias seguradoras. E, enfim, há, obviamente, outros riscos, que eu não vou aqui enlincar todos, mas, provavelmente, aquele mais inviato para quem está no mundo das tecnologias são os riscos cyber, que são incontornáveis. É um risco crescente, eu diria, que está presente já todos os dias nas nossas vidas. E é bom que tenhamos consciência de que ele existe e que, de tal forma, pode ser mitigado, ainda que nunca estamos completamente protegidos por estes riscos. Não puderam aqui o meu timer, portanto, eu vou tentar não passar os meus 15 minutos. O seguro é incontornável e, obviamente, quando olhamos para a frente queremos estar muito alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos pelas Nações Unidas. Isto, aliás, já foi apresentado esta manhã ali na sessão inicial. E, agora, muito mais próximo de nós, temos estes cinco grandes áreas de missão definidas pela nova Comissão Europeia, que estão ali elencadas, mais uma vez, alterações climáticas, o cancro, as smart cities, etc. E os seguros estão, de facto, muito perto. Os seguros querem estar junto do trabalho que está desenvolvido nestas áreas, construindo e contribuindo com soluções que permitam trazer uma sociedade mais humana e mais sustentável para todos nós. e, portanto, há aqui uma preocupação do nosso setor em, por um lado, estar alinhado com os grandes desenvolvimentos de uma economia sustentável, os tais 17 objetivos que aqui estão do lado esquerdo, obviamente, onde temos uma presença mais forte do que noutros, mas queremos estar comprometidos com isso. Somos subscritores do Acordo de Paris. Aqui em Portugal, nós mesmos, a nossa associação, enquanto representante do setor, também assinou uma carta de compromisso com o financiamento sustentável muito recentemente. E, portanto, isto são objetivos muito importantes para nós. e, obviamente, aquelas áreas de missão, que são áreas também importantes, têm a ver com o nosso dia-a-dia e com as soluções que construímos para dar resposta e para reduzir riscos, mitigar riscos daquelas cinco áreas de negócio. E a resposta que nós queremos dar para estes grandes desafios, que eu acabo de enumerar, tem a ver com duas grandes palavras. Eu diria que são duas palavras-chave. A primeira é valor e a segunda é relevância. Nós queremos, obviamente, estar muito perto de quem, no fim do dia, precisa de nós. Sejam mais uma vez, sejam as famílias, sejam as empresas. Queremos estar muito perto deles. E como é que estamos muito perto? Focando-nos no cliente. Eu já falei nas tecnologias. As tecnologias, a gente não olha a tecnologia pela tecnologia, olha a tecnologia como um meio, como uma ferramenta para nos focar nos clientes, focar nos consumidores, focar em quem, de facto, precisa de soluções inovadoras para esta sociedade que está em mudança e para os seus comportamentos que estão em mudança. E por isso, hoje em dia, temos de ter capacidade, obviamente, de recolher dados de uma forma diferente e com capacidade de os trabalhar e usar essa informação para entender, precisamente, como é que estas tendências vão evoluindo e que soluções é que podemos ir construindo para dar essas respostas. No fim do dia, queremos criar valor. E queremos criar valor, muitas vezes, criando ecossistemas. Temos a pretensão de fazer as coisas sozinhos. Isso é uma coisa do passado. Nós temos de ter a capacidade de nos colocar como pivôs de ecossistemas, onde juntamos competências de terceiros para criar as tais soluções integradas que dêem resposta a estes novos riscos, a estas novas tendências, que, obviamente, têm riscos implícitos da sociedade. E ao criar ecossistemas, deveríamos e temos de ter a ambição de ter a capacidade de liderar estes ecossistemas. Não ser apenas um participante passivo, mas ser um participante ativo destes ecossistemas. E estes ecossistemas, basicamente, vão juntar um conjunto de parceiros. E, quando falamos de ecossistemas, rapidamente falamos de pensar que, através das parcerias, chegar mais longe, com maiores volumes, e vamos conseguir um maior âmbito para as nossas propostas. No fim do dia, o que queremos é tornar-nos relevantes e acrescentar valor para os nossos clientes. Obviamente que a tecnologia é muito importante. Aqui está um slide de um estudo, muito recente, do IDC, que falou com várias seguradoras em Portugal. E, basicamente, aqui, provavelmente não vem muito bem, mas há aqui umas áreas onde as seguradoras em Portugal já estão a investir. Ou já estão a investir, ou já têm até soluções em áreas muito diversas, relacionadas com o seu dia a dia. E utilizaram tecnologia para isso. Estamos a falar de smart claims, cyber risks, soluções de utilização para os automóveis, com pay as you go, etc. Mas há, obviamente, um caminho ainda muito grande para procurar todos nós. Enfim, há aqui, obviamente, uma ambição de alargarmos e estarmos presentes em mais áreas, com mais parceiros, junto dos nossos consumidores. E, obviamente, isso consegue-se com os tais ecossistemas de parceiros. E vamos, seguramente, ter aqui também a oportunidade de ver depois o que é que cada uma das seguradoras estão já a fazer nesta área, porque já estão a acontecer coisas interessantes. Em conclusão, e para passar a palavra depois aqui aos meus colegas de painel, que vão ter casos práticos para apresentar, e eu acho que isso acaba por ser também mais interessante. O setor tem feito um percurso interessante nesta área, de perceber o que é que está a acontecer, quais são estas tendências, perceber que tecnologias é que são disponíveis e começar a construir soluções. Mas há, claramente, um caminho muito grande a procurar ainda. Olhando até para o slide anterior, enfim, com a panóplia de oferta de produtos que possam estar no mercado onde os seguradores podem entrar, há, de facto, um caminho muito grande a procurar para continuarmos a ser relevantes no dia-a-dia dos consumidores, das empresas e das famílias, criando valor para as suas atividades e para a sua vida em geral. E com isto termino a minha apresentação. Eu vou agora chamar ao palco o João Pedro Maceado, que é o Head of Center for Transformation da Fidelidade, e que também nos vai dar aqui umas palavras sobre o que é que a fidelidade está a fazer nesta área. Muito obrigado. Bem, muito obrigado. Não sei se tem que passar... Bom, meu nome é João Pedro Machado, sou responsável pelo Center for Transformation da Fidelidade, e queria partilhar aqui alguma visão sobre o que é esta evolução na indústria dos seguros. De facto, esta apresentação já teve vários nomes, disrupção, evolução, visão. Mantivemos aqui a evolução, até portanto, num fórum de Building the Future. E pensando um bocadinho, quando falamos em evolução no setor dos seguros, queríamos começar exatamente por um bom exemplo do que tem sido a evolução, neste caso, a própria fidelidade. E, de facto, se nós formos a ver a fidelidade líder do mercado dos seguros em Portugal, tem conquistado uma cota de mercado também internacional e tem sido pioneira num conjunto de novas soluções no mercado. E isto tudo começou esta viagem, esta jornada, com uma visão digital do futuro em que está o cliente no centro. E o cliente no centro, no mundo dos seguros, perde-se e já é uma inovação. Ou seja, há um entendimento claro de que, hoje em dia, temos um cliente que tem uma esfera muito próxima dos seus interesses, e, tipicamente, o seguro é algo que ocupa uma periferia. E em que o cliente, tipicamente, tem duas situações. Quando é obrigatório, ou então, quando acontece um problema. Cada vez mais os seguros se posicionam não só a endereçar aquilo que é a necessidade básica numa lógica do seguro, mas também a endereçar uma necessidade que é uma complementaridade dessa proteção perante um risco, mas também uma prevenção e um serviço associado. E, para endereçar cada vez mais estas novas necessidades dos clientes, e tendo esta visão do cliente no centro, a fidelidade iniciou uma jornada em que começou pelo básico da sua jornada. Em que, por um lado, foi criar um modelo orientado por dados, portanto, modelos analíticos baseados em informação que permitam não só melhorar o serviço que existe hoje, mas também criar modelos preditivos que permitam prever e antecipar aquilo que é o futuro. Otimizar a experiência que dá hoje aos seus clientes, aproximando-a daquilo que é a experiência diária de outras propostas de valor que já hoje os clientes estão habituados. Endereçar e estar próximo do cliente numa lógica omnicanal, ou seja, muitas indústrias tipicamente pensam chegou digital, vamos abordar o cliente só de forma digital, não é verdade. O cliente aborda os serviços que necessita por onde quer e bem entende, seja no canal digital, seja no canal físico. preparou toda a sua base de estrutura numa lógica de integração digital, querendo que as ferramentas permitam essa integração e criou a base para uma organização ágil, rápida para a mudança, rápida para a resposta. E isto permitiu dar esta base, toda esta estrutura, criar uma base de evolução. Significa que, quando nós olhamos para aquilo que tem sido o trajeto da fidelidade naquilo que é a base, começámos com criar as nossas plataformas baseadas no web de disponibilização de serviços e de venda de seguros aos nossos clientes, criámos a parte da aplicação digital e estivemos presentes nos telemóveis das pessoas, entrámos no mundo da mobilidade telemática, só no grupo já vamos em duas soluções de telemática, portanto temos já, eu diria que somos dos pioneiros em termos de quilómetros acumulados nesta natureza de soluções, entrámos no mundo da medicina online e da democratização do acesso à medicina, criámos algo base paralelamente que foi um modelo de aproximação àquilo que é o mundo da inovação através do nosso programa Protecting, que já vai na quarta edição, o que nos permitiu ter um conhecimento muito alargado deste mundo de como é que se faz e como é que se desenvolve, e começámos a trabalhar numa lógica de lab, ou seja, criámos um conjunto de funções novas, o Center for Transformation, áreas de Advanced Analytics, áreas de Radar Tecnológico, que em conjunto com as áreas da fidelidade de IT, Procurement, Recursos Humanos, e estou a nomear as que estão aqui presentes, já agora para garantir que ficamos todos contentes, mas que fundamentalmente consigamos trabalhar em conjunto para trazer esta inovação. E isto permitiu-nos ir mais longe ainda, ou seja, aquilo que é a base, muitas empresas veem como inovação, para nós é algo que já aconteceu e que estamos a preparar o futuro. E esse futuro traz numa jornada diferente, onde nós vamos fundamentalmente revorçar aquilo que são as nossas capabilities internas, plataformas cada vez mais avançadas de gestão dos nossos serviços, utilizar tecnologias mais avançadas, Computer Vision, no nosso entendimento, que é das tecnologias que mais impactará na indústria dos seguros, a automatização de processos, a virtualização de alguns processos core, em que alguém diz, meu Deus, chegou os novos modelos analíticos e robóticos, vamos ser todos despedidos. Não, não é verdade. Estamos a desenvolver estas tecnologias para fundamentalmente criar valor com as pessoas que estamos hoje, mas fundamentalmente também cada vez mais criar novas propostas de valor. E como já aqui foi dito, começar a entrar dentro dos ecossistemas em que estamos presentes, começar numa lógica de prestação de serviços, na casa, em que estamos a experimentar soluções de prestação de serviços em casa, explorar a economia on demand, portanto, right here, right now, aquilo que nós queremos neste momento com uma experiência completamente similar de aquisição de serviços, entrar num ecossistema de pets, por exemplo, ou evoluir a nossa modelo telemática para parcerias, criando propostas de valores complementares. Isto é uma base, evolução, em que nós perguntamos, então, porquê que estamos a fazer isto, não é? Ainda por exemplo, num negócio tipicamente saudável, porquê que estamos a fazer isto? E como foi visto, e eu diria que a apresentação hoje de manhã foi muito evidente, porque nós vivemos de facto num mundo vulca, volátil, incerto, complexo e ambíguo, e cada vez mais aquilo que nós conhecemos como uma base já é o standard. Aquela evolução que nós hoje categorizamos como uma evolução é cada vez mais o standard. E porquê? Porque nós vivemos num mundo exponencial. Exponencial numa lógica tecnológica, a condução autónoma tecnologicamente está muito avançada, há cinco ou seis níveis de condução autónoma consoante o critério que nós vivemos, eu diria que os cinco níveis já hoje são possíveis tecnologicamente. Os grandes bloqueios são bloqueios morais, são bloqueios da própria sociedade, de como é que vão encarar quando um veículo decidir um determinado comportamento que foi programado. Já hoje em dia se fala na tecnologia, com base na tecnologia que existe hoje já é possível sermos imortais a partir de 2037 e novas expectativas dizem que é 2029. Para mim é chato, gostava que fosse mais cedo, mas de facto, e provavelmente não o será, mas o que é certo é que a tecnologia que está a contribuir para estas ideias já não vai demorar 20 anos a crescer. E porque a tecnologia é exponencial, o que nós sentimos é que a própria economia é exponencial. E portanto, o exemplo de como é que o Fortune 500 está a mudar é um bom exemplo disso. Exemplo de empresas como a Lyft, que em apenas cinco anos fez o IPO com valorização de 24 bilhões, explica o que é que esta nova tecnologia tem em termos de impactos económicos. E isto tem um impacto direto, a forma como a tecnologia muda e como os modelos económicos acompanham a alavancagem desta economia, como é que nós consumidores pensamos. Ou seja, nós cada vez mais pensamos no form on demand, cada vez mais nós assimilamos paradigmas novos como o standard da indústria. Eu recordo-me que aqui há uns tempos fui comprar um sofá e disseram-me que eu precisava de esperar seis semanas por esse sofá. Eu nem percebi. Mas seis semanas porquê? Ele está aqui? Está aqui na foto. Nem entendi. Há uns anos atrás isto era claro. Para mim hoje, no mundo em que estamos hoje era impensável. Mas também traz novos problemas, que é esta nova forma de pensamento obriga a que toda a gente evolua. Enquanto consumidores para nós é um padrão natural, enquanto reguladores já não é, porque de facto estamos expostos a cada vez mais perigos. Há um caso extremamente interessante, que eu gosto de usar neste caso, que é quando o CEO da Google teve que ir ao Senado explicar porquê que cada vez que se pesquisava por idiota no Google Imagens aparecia o Trump. E a resposta dele foi senador, porque o sistema funciona. Portanto, é básica a resposta neste caso. Mas isto significa que, de facto, quem está hoje em dia a regular o que esta tecnologia nos permite dar, e muitos modelos já estão em autorregulação, cada vez mais tem que evoluir neste pensamento. E isto é um tema para as seguradoras que significa que nós, como seguradoras, também cada vez mais temos que pensar naquilo que vai ser o futuro. Nós hoje falamos muito de algumas novidades para nós. O cyber, de facto, é uma novidade. Eu diria que é um dos seguros do futuro. A forma como vemos a saúde também vai revolucionar, mas isto não para aqui. As implicações são cada vez maiores. Porquê? Porque a tecnologia cada vez está a evoluir mais. Portanto, se nós temos um conjunto de tecnologias em que algumas são bases, não é? A internet para nós já é uma tecnologia base, já é um alicerce do que nós fazemos. Há tecnologias que hoje já são aceleradores. Por exemplo, o caso blockchain já começa a ser um acelerador de algumas coisas novas que aparecem. E há tecnologias que começam a ser exponenciais. Computação quântica, nem percebemos bem o que é que vai acontecer. O 5G, também não percebemos bem o que é que vai acontecer. Mas vão ser exponenciais. Os carros voadores. Lembro que em 2017 a Uber apresentou o seu plano de carros voadores, que eu achei maravilhoso e vai acontecer muito em breve. Isto traz-nos um segundo paradigma que é, porque a tecnologia está a mudar, os cenários com que nos vamos deparar, também eles próprios vão evoluir. E, portanto, cada vez mais a forma como nós encaramos a mobilidade vai evoluir. E isto terá as consequências, porque a forma como nós encaramos a mobilidade, que pode ser autónoma, provavelmente vai ter impacto na forma como nós vamos para o trabalho. E se a mobilidade um dia for autónoma e os carros forem autónomos, eu provavelmente posso aceitar com miúdos de 4 horas e usar esses 4 horas para trabalhar. Cada vez mais a saúde vai ter uma evolução diferente, que vai ter impacto na nossa longevidade. E, portanto, a forma como nós fazemos a prevenção da nossa saúde vai ter um impacto diametral. Isto significa que vamos também ter cada vez fatores que vão implicar a forma como nós vivemos. significa que a forma que nós vivemos vai mudar o paradigma de nós vermos o futuro. Provavelmente a reforma aos 90 anos, daqui a uns anos, poderá ser uma realidade. O que significa que fazermos um curso e terminarmos um curso aos 22 é insuficiente. O que significa que os modelos de lifelong learning cada vez mais serão fundamentais para nós evoluirmos. Isto terá um impacto diametral na forma como a sociedade se vê, na forma da aprendizagem, na forma como vêem as nações, na forma como vêem as geografias, na forma como vêem a aprendizagem. Pensando neste modelo de impacto de sociedade, o que é que nós temos que fazer para antecipar o futuro? Muito simples, temos que começar a perceber quais são as regulações. Temos que perceber como é que a tecnologia, conjugada com os vários cenários e conjugada com os impactos na sociedade, poderão ter impacto naquilo que nós hoje estamos a fazer e que temos que trabalhar ao futuro. Com uma premissa que o futuro é exponencial e não vem daqui a 20 anos. E portanto, trai aqui um desafio muito simples, que é o que é que a impressão 3D está relacionada com genomics e com a condução autónoma? E isto é uma pergunta que nós, como seguradoras, tipicamente não pensamos nisto, mas tem um impacto muito linear, que é muito simples, tem a ver com o transplante de órgãos. Estima-se que a condução autónoma vai acabar com 90% dos acidentes. Bom, 90% dos órgãos utilizados em transplantes vêm de acidentes automóvel. Se a impressão 3D associada ao genómico não estiver a funcionar, vamos ter um problema diametral para resolver. E é este tipo de situações, é este tipo de correlações que cada vez mais nós temos que assimilar. O que é que para nós é importante, e um bocadinho aqui seguindo a linha que o José Galão de Oliveira falou, é começarmos a trabalhar em ecossistemas. Sozinhos vai ser difícil fazermos este caminho e cada vez mais temos uma lógica de parcerias. E o que nós sentimos é que cada vez mais posicionar-nos de uma forma não orientada para um produto, mas para aquele ecossistema onde o produto está presente, é fundamental. E há um conjunto de ecossistemas que são base e que nós podemos criar valor. A casa, a comunidade, a mobilidade, a saúde. E pegando aqui em quatro básicos que as curadoras tipicamente utilizam, e nós próprios Fidelidade também utilizamos, em que nós passamos da casa, da mobilidade, da saúde, aquilo que é a vida das pessoas, travel, leisure, entertainment, em que cada vez passamos mais de um contexto de produto para um contexto ecossistema. Não falamos de casa, mas falamos de serviços em casa. Não falamos de seguro de viagem, mas falamos de segurança, de prevenção de serviços durante a viagem. Não falamos de seguro de carro, mas falamos de segurança na estrada. Não falamos apenas de saúde, mas falamos cada vez mais de longevidade. E falamos cada vez mais, por exemplo, de saúde mental. Novas formas de entreçar. E isto para nós é muito importante. Porquê? Porque quando nós olhamos para os ecossistemas, percebemos que aquilo que nós estamos a trabalhar hoje, cada vez mais, e que sentimos que hoje a inovação cada vez mais é um standard. Se não vejamos, nós hoje falamos nos vários ecossistemas, falamos nas trotinetes. Há dois anos havia uma marca, duas marcas trotinetes, hoje há 15, 17, é um número sensivelmente neste contexto. E portanto nós achamos que a inovação é fazer o seguro para a micromobilidade. Mas a intenção da micromobilidade já é hoje. Nós achamos que a giga-economia é uma grande inovação. A giga-economia já está em todo lado. Achamos que a prevenção na saúde é algo que também é uma grande inovação. É um facto para toda a gente que as casas conectadas é a nova forma dos guardadores entrarem dentro da casa. Já nem é casa conectada, é a segurança na casa. Mas se nós olharmos o que é que acontece amanhã, tudo isto está a mudar. Já não falamos da micromobilidade, falamos do veículo autónomo. Já há carros, já há cidades em que existe um número considerável de veículos autónomos a operar. Isto já é uma realidade. E portanto é esta realidade que nós deveríamos já começar a antecipar. Já começamos a perceber que no modelo da vida já não é a giga-economia, é a realidade virtual. E todos os riscos que aqui se trazem. Já percebemos que na saúde já conseguimos entrar em modelos em que mais cedo ou mais tarde será possível fabricar órgãos. Eu já começo a prever a cobertura em que na nossa Apólice temos direito a três órgãos incluídos. Estamos-nos a rir. Daqui a 20 anos falamos. Falamos da casa. Achei piada há bocado a senhora da Singularity falar dos voice assistants. O tema do serviço da casa e da conectividade já é a forma como nós interagimos com a casa. De facto, nós cada vez menos temos que instruir as pessoas. E se calhar temos que instruir aqueles que serão os que irão influenciar as pessoas. Mas o futuro não para aqui. A mobilidade vai mudar dramaticamente. Portanto, mobilidade 2.0 é algo que já se fala com soluções que cada vez mais vão ser um futuro. Por exemplo, o caso do Hyperloop. Já se fala nas viagens espaciais. A Virgin Galactic é um caso disso. Já se fala da imortalidade como um facto e todo o impacto que isso tem. E já se fala de novos modelos de urbanismo. Isto traz novas formas de ver os riscos e a forma de endereçar os riscos. Para vos dar uma nota, que há tempos tive uma situação com a minha família em que vi um casal de estrangeiros numa trotinete que caiu. Caíram à nossa frente. Foi uma queda um bocado aparatosa. E foi muito interessante porque houve três reações de três pessoas diferentes. A reação da minha mulher foi, felizmente ninguém se magoou. A minha reação foi, felizmente não foi contra o meu carro. A reação da minha filha de 14 anos foi, felizmente não ficaram no Instagram de ninguém. Portanto, reparem como três pessoas diferentes viram três riscos diferentes. De saúde, ou de acidentes pessoais neste caso. De patrimoniais e de reputacionais. Isto é a evolução que nós temos. Aquilo que eu só queria deixar é que nós, seguradoras, temos um papel nesta evolução, desta mudança. Por três simples razões. Primeiro, porque nós temos o conhecimento sobre estes ecossistemas todos. Nós dominamos estes ecossistemas. Segundo, porque nós temos os recursos. Nós estamos presentes em muitos vetores destes ecossistemas. E terceiro, porque temos um historial diametral. Logo, estamos legitimados para o fazer. E, portanto, cada vez mais como segurador e como indústria, temos um papel a dizer neste contexto. Obrigado e bom resto de dia. Obrigado aqui ao João pela apresentação inspiradora. Vamos ouvir agora o Ângelo Vilela, que é o responsável da área digital da AGES. Vai também nos fazer uma apresentação. Bom dia a todos. O primeiro desafio tecnológico é sempre dominar o comando. Vamos lá ver. Sim senhor, muito bem. Para trás. Bom, enfim, os temas tocam-se. É um bocadinho do mesmo. Uma apresentação bastante inspiradora da Fidelidade. Aliás, vocês não sabem, mas os speakers são recebidos no Lounge de Fidelidade. É um bocadinho a sensação de fora, não é? Hoje vêm. E o João Pedro chegou em casa. Bom, enfim, mais do que trazer-vos casos concretos. E o João Pedro já fez isso muito bem. Gostava de trazer um bocadinho uma reflexão sobre como construir o futuro no setor dos seguros. A plateia heterogénea. Há pessoas do setor, há fornecedores, clientes, parceiros. Portanto, é importante chegar a todos e perceber quais são os desafios que temos que endereçar no futuro. para que o setor se mantenha socialmente relevante, como a gente chega a Lamba da Oliveira já disse. Uma nota muito breve sobre o grupo. O grupo AGEAS é um grupo já com mais de 200 anos de história. A AGE Insurance é mais antiga que o Reino Belga. tem uma presença global. Está presente em 14 países, operando 26 parcerias locais. É um grupo internacional, mas muito local. Organizadas em 4 geografias. Bélgica, Europa continental, que faz parte de Portugal. Reino Unido e Ásia. Apresentem países em economias muito fortes, como a China ou a Índia, com posições relevantes. Ou economias emergentes, como Laos, Camboja, Vietnã, Singapura, Tailândia. Tem uma... Neste momento são 45 mil colaboradores a nível global. Cerca de 47 milhões de clientes. Um volume de negócios em 2018, não posso revelar os números de 2019, obviamente. Na casa dos 34 mil milhões de euros. Uma posição de capital fortíssima, na casa dos 10 mil milhões. E uma valorização do título, que foi a segunda mais importante a nível global no ano passado. De 34%. Que reconhece... Em que o mercado reconhece... O acerto da estratégia da AGE Assenta em 4 valores. Que se dirigem todas às pessoas, aos stakeholders. Quer cuidar. Cuidar das pessoas. Atrever-se a inovar, por exemplo. Entregar resultados aos acionistas, por exemplo. Entregar inovação, entregar experiências. E partilhar esses resultados com todas as comunidades. Em Portugal, a AGAs opera uma série de marcas, todas elas conhecidas. A AGAs Seguros, especialista em não vida e no canal agentes. A AGAs Pensões, líder de mercado na gestão de fundos de pensões. A MEDIS, que é a marca mais notória no mercado de seguros de saúde e pioneira no MEDIS que era em Portugal. A Ocentral Seguros, que é a líder em bank assurance. E a líder de mercado em vida. Juntas, a Ocentral Pensões e a Ocentral Vida gerem mais de 10% do produto português. Em ativos sob gestão. E a Seguros Direto, marca fundadora do negócio direto em Portugal. E líder em reconhecimento. E atualmente a seguradora digital do grupo. Esta foi a parte menos interessante da apresentação. Portanto, estejam descansados. A partir de agora, espero que o interesse aumente. Bom, estamos num fórum em que discutimos o que é construir o futuro. E construir o futuro num fórum de tecnologia não é apenas tecnologia. É pensarmos estratégia e pensarmos como é que nos posicionamos para chegarmos às pessoas e sermos, como já disse o engenheiro José Galamba de Oliveira, no início, ser relevantes. Esse é o principal desafio estratégico da indústria. Não é ficção pensar, e isso é do interesse de um fabricante de automóveis, chegar primeiro a um momento de um acidente em que não haja feridos, levar o carro, trazer um carro de substituição, repará-lo, tratar por conta do cliente com a seguradora e entregar o carro parado. Resolve o problema financeiro que só o problema da mobilidade. E a seguradora passa para um patamar de irrelevância. O nosso negócio nos seguros é muito parecido com o do Estado. Nós cobramos a muitos e depois distribuímos por alguns. Não vamos discutir se o Estado faz bem ou mal, mas a essência do negócio é essa. E esse negócio na sua essência não é disrompível. Podemos é passar por um patamar de irrelevância. Se não tivermos presentes na vida das pessoas todos os dias e não apenas nos momentos difíceis. E a irrelevância não remunera capital e não atrai talento, não retém talento e não retém clientes. Portanto, sem relevância, nós não podemos endereçar o futuro. E esse é o principal desafio estratégico da indústria. É permanecer relevante. O segundo desafio, e que é fundamental para assegurar a relevância no futuro, é o desafio da rentabilidade. O setor não tem remunerado convenientemente o capital acionista. Por razões que são próprias, por razões que são externas. Não há números ainda de 2019, mas em 2016 a remuneração sobre os capitais próprios. O total da indústria andou à volta de 1,5%, subiu para 5,8%. Em 2017 andou à volta dos 10% em 2018. Em 2019 pode bem não ser melhor. Ora, sem uma rentabilidade sustentada não é possível inovar, não é possível investir. E portanto, quando falamos de desafios, o primeiro é a relevância. A rentabilidade é um desafio instrumental à relevância. E sim, a transformação digital é um desafio de terceiro nível. É certamente um desafio estratégico, mas um desafio de terceiro nível, que endereça o tema da rentabilidade e o tema da relevância junto dos clientes. E isto é comum a todo o setor. Depois, como cada um endereça, a fidelidade, nós, aí é diferente. E por isso é que o modo desta apresentação é mais promover um bocadinho a reflexão sobre o que é que é a transformação digital, como é que a podemos endereçar e como é que podemos construir o futuro sendo rentáveis e sendo relevantes na sociedade. Quando se fala de transformação digital, fala-se muita coisa. Enfim, sistemas cognitivos, a inteligência artificial, redes neuronais, machine learning, os temas já foram tocados, sensores, enfim, tudo o que quiserem. Tudo é transformação digital. Mas temos que ser focados e entregar e ser relevantes na vida dos clientes. E o primeiro postulado, como o entendemos na AGE, é que digitalização e digital são coisas diferentes. Portanto, quando falamos de transformação digital, estamos a falar de muita coisa e é melhor separá-la, parti-la, digamos, com o bolo às fatias, endereçar um de cada vez, por forma a que possamos, de facto, fazer o caminho da transformação digital. Ora, a digitalização, primeiro que tudo, é eficiência. Diferente digital. Eficiência é darmos às pessoas o papel que elas têm na organização por forma a servir os clientes. É libertar-nos de processos manuais. É introduzirmos tecnologia por forma a mantermos as operações eficientes, poderem acomodar o crescimento e libertar capital para a inovação. Veja-se, no nosso caso, o exemplo da Médis. Há cerca de 15 anos tínhamos um rácio de custos sobre prémios acima dos 20%. A carteira cresceu imenso e neste momento tem 9% de custos sobre os prémios. Acomodámos o crescimento mantendo a estrutura. Como? Digitalizando processos, automatizando e incorporando tecnologia permanentemente. Portanto, se digitalização é eficiência, então digital é experiência. Digital, a digitalização é aquilo que o mundo não vê, mas sente. O digital é aquilo que o mundo vê e também sente. É a forma como endereçamos os clientes para o mundo exterior. É ser relevantes na perspectiva do cliente, é estar onde eles estão. É estar na vida das pessoas todos os dias para além dos seguros. É entregar-lhes no telemóvel e o que eles fazem no telemóvel e não aquilo que nós achamos no telemóvel. É não perguntar às pessoas aquilo que nós temos a obrigação de saber. Ou temos outra forma de saber. É quando cotamos um seguro automóvel, por exemplo, não fazermos 28 perguntas para depois dizer olha, agora ligue-nos. Não. É dar um preço com quatro perguntas. Com três. Com duas. Com uma. Porque temos formas alternativas. Saber aquilo que não precisamos de perguntar. É facilitar a vida ao cliente todos os dias. É dar-lhe a experiência no dispositivo certo. Há uma regra que aprendemos com o tempo e que vocês também aplicam. Quanto mais relevante a decisão, maior o ecrã. Toda a gente fala para o... É tudo para o... Para o telemóvel. É verdade. Quando falamos no seguro automóvel e no seguro de saúde, explora-se no telemóvel. A aquisição sempre materialmente relevante e é importante. Faz-se depois num desktop. Curiosamente, e para quem tem mais experiência de comércio de seguros no digital, as pessoas compram no desktop tipicamente as 9 às 5. É uma coisa extraordinária que se passa em Portugal. Independentemente de todas as soluções estarem também disponíveis nos telemóveis. É adequar a experiência ao dispositivo. E tirar partidas características nativas dos dispositivos. Portanto, é digital a experiência. Estar onde as pessoas estão de forma relevante e produzindo-nos uma experiência de utilização, de acordo com as suas expectativas ou superando-as. Se queremos eficiência e se queremos experiência, precisamos de... Ouve-se muitas vezes dizer que os dados são o novo petróleo. Data is a new oil. Mas não é verdade. Porque o petróleo é uma energia suja e finita. Os dados não. Os dados crescem todos os dias de forma exponencial. Os dados são nova energia eólica. É limpa, é inesgotável. E infelizmente há das alterações climáticas também mais frequente. Portanto, os dados são o potencial em que assentamos. Mas para estes dados serem uma energia limpa, tem que ser 100% compliant. Temos que os usar, que os guardar de forma responsável. Temos que os disponibilizar à organização. Temos que tirar dele partido. Temos que os monetizar. E, obviamente, inovação, de que falou muito o caso da fidelidade, e eu apresento à frente alguns exemplos, foi uma forma como endereçamos o tema da inovação. Ir para além dos seguros na vida das pessoas. É esse que é o principal desafio da indústria, o principal desafio da relevância. Portanto, transformação digital é eficiência, é experiência, é monetizar e tirar partido dos dados. E é... Alguns exemplos do que o grupo tem feito a nível internacional. SiteCall é uma solução de peritagem automóvel, baseada em imagem e inteligência artificial, e que permite reduzir imenso tempo de imobilização de um carro. Um cuidado que nós temos na AGE, é que nós não dizemos viatura. Só os policias, os comerciantes de carros e as pessoas dos seguros é que dizem viatura. Nós dizemos carros também. Carro parado, as pessoas têm um carro parado, têm um problema de mobilidade, têm um problema de independência. Reduzir esse tempo é, obviamente, menos custo, menos rentabilidade e melhor experiência. Outro exemplo, um exemplo da Bélgica e Ongo, em que toda uma comunidade familiar ou de amigos pode contribuir para um projeto de uma criança, através de uma app, fazendo uma contribuição assente no seguro de vida. Uma espécie de uma transferência. Uma wallet para uma criança que permite, num seguro de vida, fazer um projeto para estudos ou um projeto para comprar uma bicicleta. Mas em que toda a gente pode colaborar e juntar-se em comunidade. Outro exemplo, um exemplo na Turquia. A Turquia é um país com um crescimento da indústria seguradora absolutamente exponencial, mas em que, tal como na Polónia e ao contrário de Portugal, a disponibilidade de desktops ou de outros dispositivos com ecrãs maiores não é tão grande. As pessoas têm telemóveis e, portanto, usam essencialmente os telemóveis. Então, o que é que fizemos na Turquia? Um processo de gestão do sinistro automóvel baseado em WhatsApp e com inteligência artificial por trás, em que se junta numa mesma comunidade o perito, o estudo de sinistros, o cliente, enfim, toda a gente. Toda a gente está informada ao mesmo tempo, fala a linguagem normal, corrente e permite trocar a informação servindo os clientes melhor. A MEDIS, em que lançámos recentemente um sistema de triagem clínica baseado em inteligência artificial e que aprende por si próprio e é comparado contra um sistema que já temos há mais de 20 anos e que nos permite, por exemplo, uma pessoa que tem um filho doente em casa não ir para uma urgência congestionada, fazer cuidados em casa, aconselhamos com os cuidados, fazemos a monitorização, recolhemos o feedback. Ou o caso da seguro direto, em que pedir um documento pode-se fazer por chatbot. Ou a AGE, repara, que lançámos muito recentemente um dos que trabalha nisto há uns anos sabe que a maior frequência de problemas nos seguros da casa são aquilo que se chama as inundações, os danos por água, enfim, como queiram chamar. E é um problema para as pessoas porque isto dos seguros pagarem o dano é uma coisa do passado, obviamente tem que continuar a pagar o dano, mas já não é isso que interessa. O problema é a pessoa estar numa casa inabitável durante não sei quantos dias. Portanto, nós, com tecnologia, chegamos à casa do cliente e dizemos-lhe exatamente onde é que está o ponto de fuga, não é preciso partir a casa toda. Poupa custo no sinistro, obviamente, poupa tempo de reparação e mesmo não esteja coberto pelo seguro podemos sempre dizer à pessoa é aqui que tem que reparar, é neste azulejo que está o problema e vamos com uma percepção milimétrica sem danos dizendo às pessoas exatamente como é que resolvem o problema que têm. Portanto, quando falamos de transformação digital falamos de rentabilidade e falamos de proporcionar uma experiência emocional na vida das pessoas. Como é que endereçamos isso? na AGEAS em Portugal endereçando os principais problemas daquilo que é a população portuguesa. A saúde. Lançámos uma solução inovadora e muito diferenciadora de oncologia. Infelizmente, a maior parte de nós vai ter cancro. Já sabemos disso. Quer fumo, quer tenham hábitos de vida saudável a maior parte de nós vai ter. Vivemos muito mais e estamos expostos a isso. Arranjámos uma solução que permite duplicar os capitais, estar presente na vida das pessoas. Tudo também em base digital. Olhe-se para o novo ecossistema da MEDIS. Lançámos uma solução para uma deficiência de cobertura em Portugal que são os cuidados dentários. E entrámos na prestação de cuidados de saúde dentários matando uma falha que havia em Portugal. No envelhecimento. Somos das populações mais envelhecidas da Europa. E a qualidade de vida não está a progredir ao mesmo tempo que a esperança de vida. Tivemos o cuidado de lançar uma solução de desacumulação também muito baseada em tecnologia e que permite assegurar um rendimento sustentável futuro para pessoas que já se reformaram. E na habitação, já mencionei o caso do AGEAS Repara. Proporcionar uma experiência emocional na vida das pessoas. Este é o principal desafio. É o desafio da relevância. Muito obrigado a todos. Conhecer melhor a AGEAS tem aqui um QR Code. Muito obrigado, Ângelo, por esta oportunidade também de conhecer alguns exemplos do que está a ser feito lá fora, para além do que já fazem em Portugal. E agora, em inglês, só para introduzir estes companheiros aqui do painel. É o seu turno. Ana, Karina e David, por favor, nos mostram o que é sincero. And the floor is yours. Thank you. Perfect. Okay. Bu dia a todos. It's a great day to be here with you in Lisbon. It's actually our first public event where we are showing our venture e o novo produto. We are a sincere marketplace. We are a venture. We are based in munich. We are backed by microsoft and allianz. Is to help the insurance industry master and succeed their digital transformation. The team, we started working together in november 2018. We are today around 30 people bringing wealth of experience in product management, design, cloud and web technologies, and software development. My name is david vasquez. . And together with anna carina, our head of product and business development, we're going to talk to you about our platform. Which we have built around three problems. One is match making. The second one is scaling. And the third one is platform governance or in plain words, solving your api hell. So our product, our platform is going live within the next 10 days. So these are exciting days for us. We are going commercially live with three customers. All of them are based on the German market. Two of them have a strong international focus, allianz and idnow. And it will be a great opportunity to see if our next partner is coming from Portugal. So, of course, everybody has already started its digital transformation. And there are, of course, some front runners. Some companies that are being more effective at using machine learning to really create value for the business. And companies that are more aggressively building disruptive and compelling new user experiences for their users. And one thing here is that being a new entrant in this industry is an advantage. Because you don't have any legacy. You don't have databases that have been designed 30 years ago. And the driver follow this like I think the previous presenters have described already is our users. The increasing and rising demands of our users. We live in an instant world and instagram is the rule. The availability, the real time, and the ease of use of the applications. So, on one side, we have the new normal, the growing customer expectations. Because any new great application that is being developed worldwide is raising the bar. So, customers expect personalization, omnidirectional channels, instant feedback. And, you know, the best possible experience. While on the other side, we have the looming reality of the companies. We have many of them broken data silos with no metadata. No access to real time processing. Because a lot of processing is happening in batches. And a lot of the energy and best brains in the company are basically occupied dealing with legacy. Dealing with the past. And cannot get enough focus into the future. In any case, the digital transformation has started. And here is the bold statement. For many of you, managing your APIs in a professional way. Raising the bar. Being able to participate in the API economy. And actually, being one of those who get value of it. Should be one of the top five pillars of your digital transformation. And because we strongly believe in this, we have built, of course, a platform around it. And this platform is around three problems that we want to address. The first one is matchmaking. And matchmaking is about service discovery, service integration, And monetization of this service that is connected. Once you have done this first matchmaking, you move into the second problem, Which is scaling. So you have a consumer, You have a provider. As a consumer, you want to scale As an insurance company, you want to scale this connection Across products, across divisions in a more effective way. As a provider, once you have close a deal with an insurance company, Of course, you want to scale within that insurance industry. And you also want to benefit from the reputation of being a trusted partner For already one, two, three insurance companies. And finally, API governance. And I love the term API hell. We haven't actually coined this word. It's one of the largest car manufacturers in Germany. With 12,000 people who described their internal situation as the internal API hell. So basically, as a CTO, you don't know how many APIs your teams are building. And not everything that is built is worth to keep. So how many of those APIs should be deprecated so you don't have to maintain them? And how much are they getting used? Are they effective? Are they responding fast? Are they consistently giving you the right performance? And when you turn this problem to the outside, you have exactly the same problems, But on top of that, you're paying for it. So around these three concepts now, Anna Karina is going to show you how our product addresses these problems. Thank you, David. So as David already described, our product has these three key challenges. And we are starting with the first key challenge. So it's the matchmaking. I think that there are hundreds or maybe even thousands providers out there who have a great product in their portfolio to target the insurance market. But for them, the go-to market and the sales to an insurer, especially to the big insurers, is really painful. So the transparency of the organization for a provider is pretty small and limited. So they don't know whom they should talk to, when they should be in the right time, at the right spot to sell their service. So it's very, very painful for the provider. On the other hand, you have the consumer. They want to accelerate and they want to scale their products by consuming APIs. But for them, it's also pretty painful because they need to find these providers on the market. They need to find the providers. They need to trust the solution. Then they need to go through the whole process internally through their compliance and their IT security. So it's a very, very long journey for them to integrate external providers. So being fast and limiting the time to market is almost impossible with external providers. So even like the big insurers deciding building services by themselves instead of scaling it through the market. So especially for this matchmaking problem, we came up with an insurance specific marketplace where you can publish as a provider your service, which could fit perfectly to the insurance industry. And on the other hand, you have the consumer can consume that service with a self-service portal on our marketplace. So here you saw one of our already existing customers. David mentioned we will go live in 10 days. So you have a provider on one side ID. Now they are providing a dense services. They are publishing the service within two minutes on our marketplace. And Allianz on the other hand, like a developer department, could easily integrate it through the marketplace. So just show you how easy that is. You are adding your service as a provider. You add your service. You upload your marketing stuff. You upload your technical description. You can add your plans and pricing, how you want to monetize that service, and can publish that service with one click on our marketplace. So you even have a dashboard where you can see services you provided on the marketplace. You can also have an overview of consumers who already subscribe to your service. And on the other hand, it's also pretty easy for the consumer, because by signing up with one account, he can stroll through the marketplace, can select a service, find all the information marketing-wise, technical-wise, and see all the different pricing models without getting in touch with the provider, and can subscribe to that service right away. So that service will be also on the same dashboard he created before. So he can see all his subscriptions, and he can even share the subscriptions within the organization. So when there are other departments and other use cases, he can just invite the others, like invite other departments and just share the same subscription. Which leads me to the next point, the scalability, because scalability is what we're all aiming for. So we have only one side, the provider. For them, it's pretty cool, because once they found a match on our marketplace, and find a consumer who integrates that service, the consumer can publish internally the subscription through the whole organization. So one single subscription could lead to a lot of different use cases within an organization, without the provider paying one more euro in sales. And on the other hand, you have the consumer who could scale that service with one subscription within the organization, and he, of course, can also scale through using the marketplace to get more service providers, because the marketplace is just for their needs, what they actually need. So here we are, we solve the scalability problem. When you're, let's look in the future, when you're really excellent at that, so you managed it to get a lot of APIs from the market, maybe you're already so far that you develop your own APIs. So you will end up, as David said, in a couple of years, maybe even in one year, in the API hell. So you will have your internal APIs. So as he said, there is a big car manufacturer. They have like 10,000 APIs internally. And then you have external APIs you consume. So you will have no governments anymore over your APIs. So on our marketplace, you can also have a feature is called private area. So you can establish a private area on that marketplace where you can publish all your internal APIs just for your own transparency and manage your own API catalog. And you can also connect all the services you bought from the market in that same catalog. So you will have all the analytics. Imagine your CTO would come tomorrow to you, ask you how many APIs are you running? Which is the best performance APIs? Which APIs maybe we can switch off? So you can, through that dashboard, answering all that questions. Now we're diving very deep into the API management world. So when you already got in touch with the API economy, you know that there are already providers out there like Apigee, MuleSoft, maybe also a couple of marketplaces who already came up with ideas like that. So why should you go with the sincere marketplace? What sets us apart? So we have four really, really relevant values. So our first value is we are completely technology agnostic. So no matter what in which cloud you're sitting. Sorry for that. Even when you're sitting in AWS, you can use the marketplace. Even if you're a consumer provider, we don't care in which cloud you're sitting. If you have already an API management gateway in place, you don't have to use ours. You can already connect maybe your Apigee gateway to our marketplace. So the second big thing, and I mentioned a thousand times, so we are insurance specific. So you will not have a marketplace where you find all the 60,000 services you have in the world in that marketplace. You will just find the services which are related to your industry. And we make sure with our curation process that all the services are relevant and safe for your industry. And believe me, we went through the pain with Allianz Germany. We know how to deal with that providers. The third big thing is the low barriers. So we have no vendor login. So you can just sign up. So in 10 days when you live, you can create an account. We have no monetization of the account. You have just a transactional based business. So you just pay as a provider and a consumer by use. And the fourth big thing is that a lot of marketplaces out there are more like a store. So they are more like selling things. But in our journeys, we are covering the provider and the consumer journey. And we are even treating them as one single person. So when you create an account, your whole dashboard and the whole environment, both scenarios. So that means a provider could also be a consumer on the marketplace. And what is even more interesting is we want to push the insurers also be providers on the marketplace. That they can publish the internal APIs also to the rest of the world and start really making new business models out there. So wrapping up, you described how your digital transformation matters and how it is actually driven and pushed by your customers. We have made a bold statement saying that for many of you, managing your APIs at a higher level that allows you to enter the API economy should be one of your top five pillars in your digitization agenda. We have presented our product built on three concepts, matchmaking, scaling, and governance. Thanks a lot for your attention. It's been a pleasure to be here. If any of this has been of interest to you, please connect. You can use the information of the event. We're going to be here around for the whole day. So it will be a pleasure to meet and discuss. And hope that you will enjoy the rest of the event and have a great day today. Thank you. 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 Obrigado.